A ponta é de sem forro a R$70,00. Sem forro R$70,00. Esse também R$60,00. E esse é forrado R$85,00. R$85,00. Isso. Olha que lindo os tamanhos. São PMG. PMG, Blazer, Max Blazer. Esse é mais curtinho, esse é manga princesa. Esse não conhecido em casada, se não sei o que. Qual? Esse? O corrado. Esse aqui? O corrado. Esse é estilo Zara? Isso. E os tecidos alfaitaria, né? Todos alfaitaria. As calças também? As calças ela tem também. Tem a parte de R$60,00. Olha essa pantalona que linda. Eu creio que essas de soa. Entre em contato, gente. Eu acho que a dona não tá aqui no momento. Mas eu tô mostrando porque eu achei muito legal. Mas o cartão tá aqui. Banca Asmaltier. É uma banca bem coladinha a calçada. Da Vitor Hugo, né? Como que é o nome dessa rua? Alexandrino Pedroso, gente. 264. 264. Alexandrino Pedroso, 264. Olha. Aqui a localização. Bem coladinha a calçada. Esses Max Blazers lindos. Tem no Canindé também. Tem no Canindé também. Ok. Beijos. Até o próximo. Tchau. . . O que é isso?